Olha só, o Barry se transformou no Azul Babão, no Blue. Será que o Red tá aqui também? A Monstro Amarelo? Bom, eu não sei. Só sei que a gente vai jogar agora. E eu preciso escapar do policial Azul Babão. E ele está bem aqui, ó. E tem um Orange aqui na parede. Parece que tem algumas pessoas presas ali, ó. Tô vendo o Mario, o Minion. Nossa, e o Blue, o Barry Blue, ele está soltando muito pum. E olha só, aqui a gente tem o Mr. Beast. Tem aqui do... Nossa, o numerão de Sonic, do Batman. Véi, tem até o Grimace Shake. Deixa o like, se inscreve no canal, porque senão eu não vou conseguir escapar dessa prisão aqui de Ray-Ban Friends, né? O Blue tá bem ali, né? Tá, tudo bem. Eu tenho alguns aqui na minha mochila. Olha só, tem o Red, o Blue, o Green e o Orange. Eu não sei se ele vai ficar bravo por isso, mas tudo bem. Vamos fazer o seguinte, já vamos escalar aqui nesses bloquinhos. Tá diferente, né? Ah, a gente vai ter que passar pelo Duto. Mas antes de eu passar pelo Duto, já vou mandar aquele salve para os inscritos. Ó, um salve pra Enrico Roger, de 4 aninhos, filho da Carol Almeida. Salve também pro Luiz Otávio, filho da Nanda. Salve pro Lorenzo, de 4 aninhos, filho do Samuel Martins. Salve aí também pro Ades, vai fazer 4 aninhos em outubro agora. Ele é filho da Bárbara de São Paulo. Salve também pro Davi Fernandes, filho do André. Salve pra Isabelle, de 7 aninhos, filha da Aline Fonseca. Salve também pro Caio, filho da Angélica. E um salve aí pra Guilherme, de 7 aninhos, filho da Thaísa. E Noá, neto da Noêmia. E dia 16 agora, ele vai fazer 2 aninhos. Então, feliz aniversário aí pra ele. E um salve especial pra João Francisco, filho da Carol. Que legal. Se vocês querem salve, comente aqui agora. Porque a gente precisa escapar do azul babão, né? Eu não sei se o Red vai estar aqui, o Orange, o Purple. Eu não sei. Pode ser que sim e pode ser que não, né? Eu não sei dizer pra vocês. E aqui, ó, tem outras skins. Hum, que da hora. Tem o Purple Berry, tem o Green, tem o Orange. Cara, deixa eu ver isso aqui. Eu acho que a gente vai ter que comprar com alguns Robux. É, tá 200 Robux. Se vocês quiserem que eu me transforme no Monstro Roxo, no Green ou no Orange ou até no Blue, deixa aqui nos comentários que eu vou trazer num próximo vídeo escapando, me transformando no Purple, no Green. Quem vocês quiserem também. Tem até o Goku aqui também, ó, que legal. Que top, velho. Vamos escapar aqui, velho. Porque eu tô muito com medo. Olha isso. O Monstro Rosa de Rainbow Friends está bem aqui. Caramba. Será que ele me ataca? Eu vou tentar encostar nele pra ver se ele vai me dar uma jumpscare. Eu não sei se isso é possível, né? Vamos ver. Pera aí. Não, não acontece nada. Eu só atravesso o Monstro Rosa, velho. E olha só, eu esqueci de falar pra vocês. O Joca Blox, a Larissa Blox, o João e a Lívia, eles me encontraram na cidade. Sim, aqui de Santos. Eu tava lá num quiosque, né? Aí eles me viram, me reconheceram e veio falar comigo com o meu irmão. Então, se caso você me ver na rua, em qualquer lugar, pode me parar e falar comigo aí, tá bom? Pra tirar uma foto, conversar. Ou até jogar Roblox comigo, né? Se vocês quiserem, tá bom? Porque agora eu vou escapar. Vamos ver. Tem o Mario. Nossa, que legal isso aqui, velho. Deixa aqui nos comentários o nome desse personagem verde aqui. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários, tá bom? Porque eu quero saber quem é. E olha só, aqui tá escrito continue o quê? Continue andando. Ah, tá. Aqui é a parte que vai estar o Blue. Nossa, ele tá de costa ali. Tá, pera aí. Nossa, quantos personagens. Desbloqueei todas as Morps. Ah, eu acho que... Ah, tá. Que legal. Nossa, 1700 Robux. Nossa, é muito Robux, cara. É muito Robux. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o bug do emote. Eu não sei se isso é possível. Eu posso pegar de graça. Eu posso pegar de graça. Nossa, em quem eu vou me transformar? Deixa eu ver. Tem o Mr. Beast aqui. Eu vou me transformar no Blue, pra ver. Ah, eu acho que... Ah, não funciona. Não funciona. Eu teria... Tem até a Vovó Ranhenta aqui. Tem a Vandinha Adams também, ó. Todos eles. Pra mim conseguir desbloquear isso aqui, eu teria que pagar com Robux ou desbloquear as Morps que devem estar espalhadas pelo mapa. Não é isso? Aqui, ó. Tem algumas Morps aqui, tá vendo? Bob Esponja. Tem muitas Morps, ó. Tem o Mickey, tem a Tartaruga Ninja, o Barry Futebol. Que legal. Mas tudo bem. Eu vou ver se eu consigo encontrar algumas Morps por aqui. Só que parece que o Azubabão me viu. Tá, peraí. Ai, caramba. Olha isso. Eu ativei o botão. Peraí, o Green tá aqui, ó. Abriu, abriu. Ah, eu acho que ele vai me pegar. Nossa, ele é muito rápido. Nossa, o Minion tá preso. O Hulk também. Peraí, peraí, Blue. Blue não me pegou. Nossa, ele ficou muito bravo comigo. Pelo menos ele não conseguiu me pegar. E, ó, eu tenho um desafio pra vocês. Eu sempre faço um desafio, né? O desafio é o seguinte. Vocês vão ter que tentar escapar do Azubabão da prisão de Barry. Eu vou deixar o link desse jogo aqui na descrição. E se vocês conseguirem escapar, vocês vão comentar. Eu consegui. Se você não conseguiu, você vai comentar assim. Me ajuda, Celo. Eu vou te ajudar, tá bom? Porque, olha isso. Ah, aqui é pra mim me tornar VIP. O monstro amarelo tá aqui, de Urban Friends. Só que esse monstro amarelo, ele não é o monstro amarelo oficial do jogo. Todo mundo achou que o monstro de Urban Friends seria aqui esse pato com esses dentes afiados. Mas, na verdade, não é um pato, né? Vocês viram que é o outro monstro amarelo, que ele até voa. Mas eu acho bem bacana esse monstro. Será que ele vai vir no capítulo 3? Mas aí teria que ter dois monstros amarelos, né? Eu não sei se isso é possível. Vamos abrir aqui pra ver se a gente encontra mais alguma coisa. Nossa, essa privada aqui tá bem estranha. Tá, a gente vai ter que cavar aqui, ó. Não tem segredo. Vamos cavar. Porque o meu objetivo é escapar dessa prisão. E lembrando, eu não sei se eu vou encontrar o Red. Ou também a Monstra Ciana lá. Não sei. Não sei dizer pra vocês se o Green e o Purple estão por aqui, né? Pode ser que sim. Eita, tem um peixe aqui, velho. Tem um peixe. Cavalo marinho também, ó. Um polvo. Nossa, parece que a gente tá na fenda do biquíni do Bob Esponja, ó. Tem algumas bolhas aqui, ó. E tem piratas. Tá, vamos tomar cuidado aqui. Consegui escapar, beleza. Nossa, tem muita skin nesse jogo. Que da hora. Será que tem aquele diamante secreto? Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou esperar essa pedra passar. Olha, tem um monte de mato aqui, velho. Tá, tudo bem. Ó, a pedra passou. Vamos, vamos. Será que dá tempo de eu chegar na outra ali? Não, não dá. Meu bonequinho é muito lento. Eu teria que colocar alguns superpoderes. Só que, beleza. Deixa eu me esconder aqui. Tá. Ó, tem um diamante secreto lá em cima. Eu não sei se o Red ou o Purple Green vai estar nessa parte do diamante. Por isso que eu quero ir até lá, entendeu? Tomara que dê, né? Eu acho que dá. Dá, dá pra ir, dá pra ir, galera. Assim que cair a pedra, eu vou fazer o seguinte. Eu vou correr. Vamos, 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 vamos. Será que vai dar tempo? Tomara que sim. Vai, vai, vai. Deu tempo, deu tempo. Boa. Ó, a pedra caiu aqui. Tá, parece que o Red, por enquanto, não está aqui. Eu estou enxergando o diamante. Ele está bem ali. Ó o diamante ali, tá vendo? Eu vou tentar pegar esse diamante. Tomara que dê pra pegar, né? Porque da outra vez que eu tentei pegar no Barry, eu não consegui. Eu não sei por quê. Ó, mas aqui eu acho que vai dar, galera, ó. Peguei. Boa, peguei. Eu não sei se eu desbloqueei alguma coisa diferente do jogo. Não sei dizer pra vocês. Tomara que sim, né? E eu acho que o cozinheiro deve ter mudado. Pensou que o cozinheiro era o Green? Ia ser muito engraçado. Ó, vai ter aqui o outro monstro. Pera aí. Dica. A mola de velocidade lhe dá mais velocidade. Tá, eu sei disso. Mas se eu clicar aqui, vai me cobrar Robux. Eu não queria. Eu queria de graça, né, joguinho? O joguinho não dá a mola de velocidade de graça pra gente? Tudo bem, não tem problema. Nossa, é o Green! É o Green, cara! Caramba, é o Green! Nossa, eu achei que o Green é seu cozinheiro. Ele me pegou. Nossa, que da hora. Eu não acredito. É o Green. É o Green, cara. E ele tá muito rápido. Que da hora. Nossa, ele vai me pegar de novo. Calma, Green. Ah, ele ficou bravo comigo. E esse Green aqui... Ele não é cego, galera. Olha só. Ele não é cego, velho. Ai! Nossa, ele tá muito bravo comigo. Eu acho que ele bugou. Eu vou fazer o seguinte. Ele me pega aqui. Nossa, ele me dá medo, sério. Ele ficou bravo, ele ficou bravo. Apagou a tocha dele! Deixa ele pra lá, né? Porque agora eu quero ver quem é o cozinheiro. Eu não sei se é o Red. Ou se é o Purple. Ou até mesmo o monstro amarelo, né? E o monstro rosa também. Eu não sei dizer pra vocês quem é que vai estar lá na cozinha. Eu vou aproveitar. Porque a gente vai pegar esse elevador. E vocês sabem que a cozinha fica do lado direito. E do lado esquerdo é a parte do treinamento. Olha lá, tá vendo? É a cafeteria. A cafeteria fica desse lado aqui. Tá. Eu quero ver quem é. Deixa eu ver. Ah, não. Aqui é o cozinheiro mesmo. Eu achei que ia ser o Red. Pode ser que o Red, então, esteja no final, né? Vamos tomar aqui o energético. E vamos fazer o Pakur. Pra tentar chegar o mais rápido possível até o cozinheiro. Pra depois chegar até o final. E ver se tem alguma coisa secreta no Barry, né? Ó, aqui essa parte aqui não mudou nada. Tá bem fácil. Não mudou completamente nada. E não tem o modo difícil desse jogo, né? Só o modo fácil. Se tivesse o modo difícil, ia ter laser aqui. Só que tá muito fácil. Pelo menos pra mim tá muito fácil. E eu acho que pra vocês também vão estar fáceis, né? Tá. Acho que agora a gente tem que pegar a escada. Eu acho que não precisa da escada não, né? Não, precisa. Precisamos pegar a escada pra poder entrar dentro do duto. Pensou a gente encontra o Purple? Caramba, ia ser muito legal, velho. Se eu subir aqui, ó. E dentro do duto tivesse o Purple. O monstro roxo de Rainbow Friends, né? Vamos ver. Purple. Você tá aqui, Purple? Não, o Purple não tá aqui. Ainda bem, né? Porque senão ele ia me pegar. Eu não sei o que eu ia fazer. Tá. Beleza, nossa. Essa parte do vento aqui é bem fácil. É só vocês pularem, tá? Não tem segredo. Olha, tem um NPC aqui. Ah, tá. A dica da mola de... Essa mola é pra você pular mais alto, né? É uma mola de gravidade. Mas beleza. Eu não quero comprar poder, não. Só que se vocês comentarem muito. Celo, se transforma no Purple. Se transforma no Green. Eu vou trazer um vídeo do Barry me transformando no Green ou no Purple. E vamos tentar escapar dele, tá bom? Porque agora eu preciso fechar três válvulas. Vocês sabem que tem uma aqui. Outra desse lado aqui, ó. Tá vendo? Esse lado aqui tem outra válvula. E a última está bem ali. E vamos conseguir passar desse vapor. A gente tem que fechar esse vapor aqui, ó. Senão a gente se queima. Tá vendo, ó. Fecha as válvulas. Eu não sei se no final mudou alguma coisa, né? Por enquanto o jogo está idêntico ao do Barry original, né? Que eu já cansei de zerar. Eu joguei muito até. Só mudou que tem o Blue e o Green. Só que pode ser que tenha outros monstros também. Ah, eu caí. Nossa. Essa parte aqui eu sempre me complico. Agora eu consegui. Se eu não me engano, agora a gente vai fazer um Pakur com o vento. Aqui, ó. Bora. É só pular na parte amarela aqui, ó. Tá vendo? Que a gente não cai. Olha que fácil. Meu, quero muito encontrar o Red. Tomara que o Red esteja no final. Boa, conseguimos. Ah, essa parte aqui, ó. Tem uma dica pra passar pra vocês. É só ficar no... Ah, não. Não é aqui, não. É no outro. Ah, eu errei. É no outro. Pera aí. Agora vamos pra cozinha. Beleza. O cozinheiro tá aqui. Ó, tem alguns poderes aqui. Que isso? Nuvem voadora. Gancho. Ah, tá o gancho. Mochila jato. E VIP. Beleza. Mas o Gary, chefe, me viu. Só que eu já vou pegar a bazuca pra atirar nele. Mas ele vai atacar em mim comida. Até agora ele não me atacou comida. Será que ele não ataca comida, não? Toma, toma. Toma, abacaxi. Banana. Tá aqui, abacaxi. Tomate agora. Deixa eu ver. Mais tomate. Abacaxi. Vai, 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 vai. Ó, uma dica. Mira na cabeça do Gary. Que tira muito dano. Tá vendo? Ah, mas agora não tá acertando. Pera aí. Não, não, não. Ele vai me pegar. Consegui. Nossa. Nossa. Que doideira. Ele explodiu. Tá, beleza. Eu vou guardar a bazuca. Porque estamos chegando quase no final. E eu quero ver se no final vai aparecer o red. Ou até mesmo o purple. Ou o monstro yellow. Ou até a ciana, né? Vamos ver. Que agora não buga, não buga. Não bugou. Essa parte aqui sempre buga, né? Eu não sei. Comenta aqui pra mim. Se pra vocês, essa parte aqui, vocês caem aqui embaixo. Quando vocês rolam aqui. Tá vendo? A gente vem rolando aqui. Aí o certo é cair, né? Só que às vezes bate na parede. E caímos aqui embaixo. É muito loucura. É muita loucura isso. Ó, essa parte aqui que eu tenho uma dica pra vocês. Essa parte tem laser. E o segredo é o seguinte. Foi o que o Cadu Blocks me falou. Você fica bem aqui no cantinho. E o laser não te pega. Eu não sei se isso é verdade. Até agora deu certo. Até agora deu certo. Vamos ver. Deu certo de novo. Ó, eu não tô me mexendo. Eu tô com a minha mão aqui, ó. Deu certo. É o último. Deu certo. Nossa, então funciona. Realmente funciona. Que top. Beleza, estamos chegando aqui no boss. Vamos pegar a plataforma. E encontrar o boss. E ver se a gente consegue liberar alguma skin diferente no jogo. Pera aí. Aqui. Não! Eu derrubei a plataforma. Não acredito. Nossa, é tão simples fazer isso. Ó, é que eu coloquei muito rápido, né? Aê! Agora eu acertei. Boa. A última agora, hein? Consegui. Agora vamos para o boss. Quem será, velho? Ah, é o Barry. É o Barry. E ele tá bugado, olha lá. Eu tô atirando no braço direito dele, ó. Tá muito fácil. Barry roubou. Muito fácil. O jogo tá bugado, hein? Eu acho que ele nem atira. Ah, ele atirou. Só porque eu falei. Nossa. Eu vou destruir o Barry inteiro? Oxi. E o outro braço? Eu não precisei derrotar todos os braços do Barry. Que doideira. Mas tudo bem. Vamos entrar no carro. Porque agora eu preciso pegar o helicóptero. E ver se a gente conseguiu liberar alguma skin de graça. Será que a gente conseguiu liberar o Purple, o Green ou até o Blue de graça? E também o Orange? Porque tava cobrando Robux, né? Eu não sei se a gente conseguiu zerar o jogo. Conseguimos liberar de graça, né? Nossa, esse carro tá muito lento. Não tá rápido igual os outros. Ih, ele me deixou aqui. Nossa, ele me deixou muito longe. Que sacanagem. No Barry original tem um monte de poderes que fica aqui do lado. Nesse aqui não tem. Eu não sei se o Red vai estar esperando a gente lá no helicóptero, né? Me falaram que o Red aparecia aqui. Será que é verdade? Eu queria muito ver o Red. Não. Quase que eu caio. Nossa, é mó difícil pular aqui. Eu fico imaginando vocês que jogam pelo celular. Deixa eu ver se o Red tá aqui. Não, o Red não tá aqui. Não. Vamos pegar o helicóptero, então? E vamos até a sala. A sala onde tem todos os monstros de Raybon Friends, né? E eu acho que também tem até um novo monstro que estão falando que vai chegar no capítulo 3. Será? Ah, não sei. Olha. Tá, aqui tá igual. Tem todos os monstros, né? Aqui tem a parte 2 daquela vovó lá. É, parece que não tem nenhuma skin. Eu achei que tinha. Nossa, e não tem como a gente nem ir pra lá. Ah, não tem nada. Sei lá. Mas tudo bem. Pelo menos a gente conseguiu escapar do Blue. E o desafio agora vai ficar pra vocês. Se vocês conseguirem, vai comentar aqui. Se não conseguir também, comente e aproveita pra assistir esse vídeo. Clica nesse vídeo agora, que esse vídeo aí acabou de atualizar. Clica nele agora.